Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje iremos de atualizações aqui no Altos das Nações, o novo Paz, o Alto das Nações, como você já bem conhece, mudou a nomenclatura do empreendimento. Hoje dia 17 de dezembro de 2022, agora são exatamente 15 horas e 42 minutos. É isso aí pessoal, que vocês avistaram na imagem já de imediato. Quem disse que é preciso esperar o ano de 2023 entrar aí para os trabalhos de demolição da segunda fase, o começo aí da construção da torre corporativa, mas a torre residencial e a introdução do parque que vai ter aberto aqui, como a gente consegue ver bem do lado da loja Conceito, a loja modelo aí do Carrefour, que quem não se recorda, aqui foi o primeiro Carrefour introduzido no país, aqui na Chácara Santo Antônio. Hoje a gente vê esse conceito aí, admirável, essa construção belíssima. A gente acompanhou todo o processo de construção, vocês lembram aí, desde as escavações. E hoje pessoal, a gente perceber as mudanças positivas que estão acontecendo aqui na região sul, principalmente aí na introdução do parque global, o parque da cidade. Hoje, eu recentemente gravei um vídeo ali do carro contando algumas mudanças que você precisa fazer a partir do ano de 2023, para que o nosso canal continue sobrevivendo. É isso aí pessoal, para quem não viu aquele vídeo, está aí o último vídeo que eu gravei no dia de hoje. E aqui, como vocês já estão avistando aí, as máquinas já fazendo o trabalho aqui na área, que era do antigo estacionamento, né? Hoje abriga uma parte desse terreno a nova loja e a torre ali mista, que a gente teve a oportunidade de gravar no último vídeo aqui, mostrando um pouco desse empreendimento para vocês. Então, pesca no começo já deste vídeo, deixa seu like, sua inscrição, que é muito importante. Às vezes eu vejo alguns inscritos reclamando aí, que não está recebendo as notificações. Essa questão aí pode estar direcionada a vários fatores, pessoal. Um deles, pode ser que você deixou aí de ver alguns vídeos no canal, e assim a plataforma, o algoritmo, ele acaba deixando de te notificar por essas questões, mesmo você estando inscrito no canal. Então, por isso que é muito importante você estar interagindo juntamente com aquilo que apresentamos aqui. Então, como vocês já perceberam aqui, a parte do terreno, eu quero fazer um destaque agora, pessoal, no Complexo Luna, aqui o Nova Luna, para ser mais preciso, né? Como vocês sabem, a construção do Nova Luna, ele leva toda essa estrutura diferenciada aqui na região, até a Torre Antiga, recebeu uma nova pelagem de vidro, essa torre mais da nossa esquerda aqui, pessoal. Conforme informações, o estacionamento para mais de 4 mil veículos, um estacionamento subterrâneo, aproveitando toda a parte do terreno, as coberturas desse empreendimento é belo. A gente já comentou aqui no canal sobre essa construção do Nova Luna, com esse aspecto aí, levando essas estruturas, né? Bem parecido ali com o Faria Lima Plaza, lá no Largo da Batata, onde já filmamos algumas vezes, né? O empreendimento faz parte daquele mesmo estúdio, e aqui a gente consegue ver a parte superior, pessoal. O Nova Luna, como a gente observa nas imagens, ele tem uma altura aí média de 65 a 70 metros de altura, pessoal. Não esperem encontrar uma altura maior que essa no empreendimento aí Nova Luna, como eu estou destacando aqui para vocês nas imagens. O trabalho externo, a gente vê que parece que está chegando nos últimos ajustes, a colocação das últimas peles de vidro aqui, né? Nas paredes superiores. E aqui vocês conseguem ver a parte de baixo e a introdução, as melhorias que vão ser feitas no entorno do Nova Luna, mas deixo a opinião de vocês. Tem outro vídeo para postar, pessoal, que eu fiz um vídeo específico ali sobrevoando as construções das Star Towers e do parque da cidade. Esse vídeo já fazia um bom tempo que eu não gravava ali, dando destaque às construções. Eu vou aproximar aqui da área do estacionamento para que vocês vejam todo o trabalho da segunda fase dando início aí. E o que a gente percebe, pessoal, nessas imagens, em comparação com a altura do nível da terra, nas proximidades aqui da Nova Loja do Carrefour, é que aqui eles estão rebaixando, né? Isso não indica que toda essa parte superior que vocês estão vendo vai ser rebaixada àquele nível. O que a gente consegue identificar é que vai ter um rebaixo consideravelmente, né? Para os acessos aqui da parte aberta do jardim, como eu já mencionei para vocês, aqui é esperado mais de 13 mil pessoas circulando diariamente quando o empreendimento estiver totalmente concluído. E tem uma relação aí para informar para vocês relacionada às atualizações do empreendimento quando ele estiver concluído. É que o empreendimento que tinha a previsão para ser entregue em 2026, pessoal, foi antecipado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Possivelmente, setembro de 2025, o empreendimento aí, W Torre, hoje conhecido como Paz e o Alto das Nações, deve ter sua inauguração já para 2025. É inegável que a gente não perceba essas mudanças. Vocês devem estar escutando aí o barulho do trânsito relativamente porque estamos reagindo em tempo real tudo que estamos gravando. Então, esse barulho normal aí da rua, pessoal, das motos, dos veículos passando aqui nos nossos entornos. Aqui é a loja antiga que deve passar pelo processo de demolição aí nos próximos dias, como vocês estão vendo aí. O pessoal até está dando ênfase já a esse trabalho da segunda fase já começando a demolição ainda esse ano, faltando aí alguns poucos dias para a finalização do ano de 2022 que, ao meu ver, passou muito rápido. Eu acredito que muitos de vocês concordem aí com essa percepção que tivemos do tempo, principalmente neste ano. acompanhamos muitas obras e, graças a Deus, mais um fechamento aí de ouro acompanhando as obras do complexo aí, essa parceria com o Grupo Carrefour e a W Torre na construção de uma das belíssimas torres que vão ser aí introduzidas nos próximos anos na cidade de São Paulo, que é a torre corporativa com 216 metros e a torre residencial vai ter uma altura aí de 150 metros, pessoal. Bem nas proximidades da Rua Verbo Divino, uma região bem favorecida aqui de grandes empreendimentos, como já mencionamos em outros vídeos e que a gente vem acompanhando mais uma obra desde o princípio. Então, como eu estava comentando anteriormente, que eu estava gravando ali, dando ênfase nas construções das Star Tories, também do Parque da Cidade, as duas torres que estão sendo introduzidas, as últimas duas que são as torres residenciais, possivelmente, pessoal, eu devo postar esse vídeo depois desse. Eu já gravei lá, mas para que vocês possam acompanhar e ter até um spoiler do nosso próximo atualização, é bem provável que eu devo lançar esse vídeo aí após esse vídeo aqui. Outra coisa que a gente consegue ver no aspecto da construção aqui do W Torre é a introdução já do paisagismo, aquela parte de playground. Aqui vai ter todo um acesso diferenciado, pessoal, para a loja do Carrefour e as demais lojas que ficam na parte interna do Carrefour. Essa parte superior, que vai ser integrado também ao parque aberto que vai ter aqui na região. E aqui eu vou dar um giro no entorno da torre, como vocês estão vendo, a torre mista é muito bela. Esse tom com essas pedras em marrom dando esse destaque, né? Como eu mencionei para vocês, as informações que eu tenho que aqui vai ser um restaurante nessa parte, dividindo a metade da torre mista, como a gente consegue ver. Os operários trabalhando nesse sábado. Hoje fez um dia aí com um sol interessante, pessoal. O que é importante destacar e comentar com vocês são as mudanças de tempo. Está meio estranho. Estamos quase no final de dezembro e ainda no final das tardes, ainda em algumas situações, está ocorrendo aí baixas temperaturas, bem diferente do que ocorre nos meses de dezembro. Estou comentando essa situação para que vocês possam ter uma ideia de como que estão as condições climáticas na cidade. Aqui a parte onde eu falei que, segundo informações, eles vão introduzir um restaurante nessa parte, dividindo a torre mista. É esse aspecto que eu tinha comentado com vocês. São essas áreas que levam a pelagem de vidro, né? Dando essa estruturação visual e esse aspecto mais futurista. E esses detalhes das pedras em marrom se destacando aí. E aqui, pessoal, serão as introduções das piscinas, como a gente consegue ver. Virando mais para baixo, aqui é a entrada para o estacionamento aí da loja. A loja já está funcionando, como vocês viram, e no dia que foi entregue, a gente fez uma gravação na parte interna e externa. Para quem quiser ver o vídeo, está na playlist. Para que vocês vejam aí as imagens. E o vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Vocês viram aí que a construção já começou. O segundo a fase, o processo de demolição, já preparando as estruturas para serem montadas em breve. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Fica atento às próximas atualizações. Deixo um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!